Graças nós te damos, pelo dia que passou, já é noite Pai e o Teu Espírito Santo, Ele trabalhou tanto ao nosso favor essa manhã, esse dia, essa tarde, obrigada, segura em nossas mãos, eu preciso do Senhor, nós precisamos, Deus, guarda-nos durante essa noite, refrigera nossa alma, em nome de Jesus. Amém.